Eu até mostrei sem querer um ET lá no Brasil, gente, você viu o ET? Eu não vi, mas fiquei sabendo. Que absurdo isso aí, pô. Galera do canal aí, muito bom dia, boa noite, boa tarde, é hora que você estiver assistindo o vídeo, falar a respeito desse vídeo da Atena, eu achei muito interessante, não só a questão do disco em si, mas o formato dele, a cor, né, é bastante, é um disco voador clássico, né, ele é um pouco oval, como ele mesmo disse, né, ele falou em alguma entrevista sobre o formato, né, é bem clássico. E eu estava pesquisando a respeito também, a respeito do, da tabela que fala sobre os formatos de discos voadores, eu vou estar passando aí para vocês, a tabela que fala sobre a data, entendeu, a data de aparecimento, sobre o local que apareceu, e essa é uma tabela, no caso, francesa, e o disco em questão, pelo menos na minha opinião, que eu achei mais parecido, foi um que apareceu, são dois no caso, um que apareceu em 4 de fevereiro de 1968, esse disco, ele apareceu na Califórnia, e 200 pessoas de uma vila chamada Redland, eles tiveram contato com esse vídeo, com esse ovni no caso, então eu vou estar passando aí para vocês a imagem desse primeiro ovni que eu identifiquei sendo o mais provável, e, entretanto, também tem um outro aqui que eu também achei parecido, no caso, o formato lembra, no caso que eu achei parecido, foi o que apareceu aqui em 18 de abril de 1961, em Wisconsin, nos Estados Unidos, também me lembrou bastante, ele é cromado, esse formato tende para o ovalado, entendeu, e eu achei muito interessante essa questão do formato ser um formato mais clássico, que a gente vê, às vezes, uma luz, um ovni em formato de luz, ou um disco negro, ou um triângulo, eu estou percebendo que, de 2016 para cá, estão aparecendo muitos ovnis triangulares, entendeu, muitos ovnis triangulares, ou então o formato, o formato de bumerangue, por exemplo, esse formato de bumerangue aqui que eu estou passando, ele apareceu em Nova York, muitas pessoas viram em Nova York, também já postei vídeo no canal que fala sobre aparecimentos no Texas, em dois pontos do Texas, desse formato, e eu acho muito importante a questão do formato do disco voador, porque, a partir do formato, modelo, a gente consegue ter uma base de aparições, entendeu, por exemplo, eu vejo essa forma de discoide aparecendo muito nos anos 60, no início da explosão dos discos voadores, ela aparecia muito encromado, aí depois começou a aparecer preto, cinza escuro, cinza chumbo, depois começaram a aparecer discos voadores com os formatos um pouco mais cilíndricos, formato de charuto, durante a segunda guerra também aparecia muito formato de charuto, teve muitos vazamentos, divulgações no caso de governos que divulgaram imagens de submarinos que mostram os ovnis em formato de charuto, muito visto também na água, formato de tic tac também, o clássico tic tac também está muito em voga, que está aparecendo, está na moda, o governo dos Estados Unidos publicou aquele formato de tic tac, também está muito famoso, aquele vídeo clássico né, que também foi divulgado ano passado, se não me engano, e que mostra o formato de tic tac, no caso, o menos comum na minha opinião é o cubo, eu vou estar mostrando um cubo que apareceu em 1980, tem alguns dados que ele apareceu aqui no Brasil, na região do Parnarama, no Brasil, ele é quadrado né, bem incomum no caso, você que já viu algum objeto com esse formato sabe que é bem incomum, e esse em si, esse em específico no Brasil, ele tinha uma espécie de antena saindo no meio, e embaixo ele tinha uma espécie, creio eu que seja aquela questão do alçapão né, que pra abdução ou pra deslocar né, os tripulantes, seja lá quem são né, que a questão dos tripulantes, eu vou, tô pensando em fazer um vídeo mais no futuro, falando sobre a questão de quem podem ser os tripulantes, claro, a gente sempre né, é mais clássico, todo mundo concordar que são alienígenas né, são seres de fora do planeta, só que existem outras teorias também né, não vou me divagar muito, mas tem teorias que dizem que são viajantes do tempo, por exemplo, ou teoria que são intraterrestres, ou são seres que moram na água, tem várias teorias, enfim, cada um né, acredita naquilo que, digamos assim, teve mais provas, ou acredite em mais né, mas existem muitas teorias a respeito de quem poderia estar tripulando esses objetos, entendeu? E o objeto junto com o cubo pra finalizar aqui, que eu acho que é muito interessante também, é esse formato que ele lembra um halter de musculação, é um formato também muito, muito difícil de achar, esse por exemplo, ele foi visto em Catarina, em Porto Rico, em 1987, e eu vou tá passando pra vocês aqui a lista completa, aparecendo sobre os formatos de discos agora, formato de discodes, os formatos esféricos, são bem interessantes aí pra vocês estarem vendo, tem vários tipos de discos, de objetos voadores, de cilindros aí, e muitos deles são vinculados a determinadas, determinadas linhas do tempo, como eu tinha dito no começo, geralmente os discodes foram muito mais vistos no começo né, da aparição dos objetos, de começo não né, porque eles aparecem, já tem relatos até digamos que pré-históricos né, tem pessoas que apresentam supostas provas de que eles já apareciam em pinturas rupestres ou em relatos antigos né, muito antigos, mas eu falo naquele início mesmo, dos anos 70, 60, quando começou a se divulgar mais essa questão dos OVNIs, e então por enquanto aí é isso, qualquer novidade sobre o caso do Datena, ou sobre supostos discos voadores com esse formato digamos, mais clássicos que apareçam, eu vou estar comentando aqui, tá ok? Então até a próxima, próxima e um bom dia aí, fiquem em paz.